Bonde do Tigrão, Gabi Yeah, yeah, yeah Quer dançar, quer dançar, o Tigrão vai te ensinar Quer dançar, quer dançar, o Tigrão vai te ensinar Eu vou passar serão na mão Assim, assim, eu vou cortar você na mão Vou sim, vou sim, eu vou parar pela rabiola Assim, assim, vou trazer você pra mim Vou sim, vou sim, eu vou cortar você na mão Vou mostrar que eu sou o Tigrão Vou te dar muita pressão Então, então, então Martela, martela, martelo, martelão Levante a mãozinha na palma da mão É o bonde do Tigrão Então martela, martela, martelo, martelão Levante a mãozinha na palma da mão É o bonde do Tigrão Vem, vem, tchutchuca Vem aqui pro seu Tigrão Vou te jogar na cama e te dar muita pressão Vem, tchutchuca Vem aqui pro seu Tigrão Vou te jogar na cama e te dar muita pressão Quer dançar, quer dançar, o Tigrão vai te ensinar Quer dançar, quer dançar, o Tigrão vai te ensinar Quer dançar, quer dançar O tigrão vai te ensinar Quer dançar, quer dançar O tigrão vai te ensinar